Outra cruz. Pelo menos essa tem algumas joias, né? Peraí, peraí, não. Toca. Que? Por quê? Olha pra ela. A única coisa valiosa nessa caverna. Certo. É outro teste. Ganância. É, ou falta de... Ok, então... É, vencer as moedas. Tem certeza? Acho que sim. Acho que sim, serve. Bom, só uma. Ganância, entendi. Que não serve de armadilha. Nossa. Reconheceu o formato? É Madagascar? Olha. Essa estrela aqui. É a Baía do Rei. Exato. Filho da mãe. Ele tá zoando a gente. Do que tá falando? O Avery. Ele tá zoando a gente. Era pra tá aqui, mas então cadê a droga do tesouro? Hã? Digo, a Baía do Rei. Ótimo, mas depois... Polo Norte? O Espaço? Nathan. Para os que provarem seu valor. O Paraíso os aguarda. Ele... Ele tava recrutando. Quem tava recrutando? Avery tava recrutando. Recrutando pra quê? Droga. Vocês fazem muito barulho, senhores. Armas no chão. Devagar. Ainda tô te levando da última vez. Me jogar pela janela, não bastou? Riff. Riff, responda. Tô no cemitério. Eles passaram por aqui. É, eu tô com eles agora. O quê? Tá onde? Volta pra catedral. Segue os buracos. Eu já tô indo. E pelo amor de Deus, não atira neles. Melhor se apressar, então. Baía do Rei. Sim, mas... Onde é na Baía do Rei? Vai precisar daquela cruz pra descobrir, mas... Só duas pessoas podem explicar como usar. Deixa eu adivinhar. Vocês dois. Bom, se quiser deixar pro Rafe, vai ter que esperar muito. Desculpa aí. Não tô aqui pra negociar. Traga um crucifixo. Não é um crucifixo. O quê? Bom, tecnicamente, um crucifixo é... É uma cruz que... Quer saber? Deixa pra lá. Não ponha a mão! Não ponha a mão! Deixa eu adivinhar. Deixa eu adivinhar. Sabe aí agora, Chikungo? Beleza! Ei, Deus! Eu tô bem! Vamos fazer essa força! Não tem chance! Vamos, vamos! Temos que subir pra sair! Ah, vamos nós! Não, não, não! Chora! Ei, sai! Não tem chance! Ai, vamos! A gente jogou pedra na cruz, não foi? É, a gente jogou pedra, deu tiro e tacou fogo nela! Tem já! Tem que ir depois de derrubar. Tchau! Vamos, vamos. Cê tá fudido! Cê tá fudido! Dinamite! Despertei ele! Mas que droga, Nate! Dá pra ouvir os fogos daqui? O que tá acontecendo? Olha, a versão curta é... Tira a gente daqui! É, eu imaginei. Aguenta firme. Chego aí assim que der. Tá? Tira a gente daqui daqui! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, merda. Sama, atirador. Se proteja. Pega ele. Você tá fudido. Eu vou te pegar. Se proteja. Cuidado. Não, não, não. Não, não. Tem mais deles. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?